Tayluncidez.com.net Medida e furada, cancela, gatão no brega Puts de pirona Vai, vai, vai Ih, mas eu fico com barulho, eu sabia Qual foi feitinho, LX? Alô, DJ Bruno Mix, eu morava os paredões Eu sou seu canxi, seu cachorrão da noite Sobe aqui na minha carrocha Vamos transar só hoje Me chamou pra dar uma volta que terminou Em caô, que comi dentro do carro A dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega te machucou Te peguei dentro do carro A dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega te machuquei O gatão do brega Que te pega outra vez Vamos pra galera do fralda, cancela Tamo junto Alô, Fábio, divulgações Tá tanto brega, original, 2020 Ivo, divulgações, o blocador Eu sou seu canxi, seu cachorrão da noite Sobe aqui na minha cacocha Vamos transar só hoje Me chamou pra dar uma volta que terminou Em caô, que comi dentro do carro A dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega te machuquei E joguei dentro da carrocha Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Me jogou dentro da carrocha Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Me jogou dentro da carrocha Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega te machuquei Tijolo que é dentro da carrocha, vai dizer que não gostou WLCS Studios, em produções, em moral Valeu, Valgatão do Brega pra sua cidade Só falar com WLCS e Juninho é de Pirona Ah, deu sonho Quer esquecer sua ex-mulha, vim pro cabaré Vou fazer com a boca mesmo, ó Uh, que? Uh, que? Uh, 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 uh O que? O que? O que? O que? O que? O que? Continua o solinho de piranha WLCs Studios em Produções Da produtora do momento Que se tu é mulher Vê pro cabaré Vê pro cabaré Vê pro cabaré Vê o que? O que? Mulher Vê pro cabaré Vê pro cabaré Ó, ó, ó O que? O que? O ou 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 oucul Vari O que? .'"Cera gata-o do Brego, o original, esse rolo, mulher Tô de lois olhando o que ela faz carraba Tô de lois olhando o que ela faz carraba Cê tá concentrada, fica concentrada Tô de lois olhando o que ela faz carraba Cê tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar poder, ploc, ploc na tua raba Ela vai jogar poder, ploc, ploc na tua cara Tô de lois olhando o que ela faz carraba Tô de lois olhando o que ela faz carraba Cê tá concentrada, fica concentrada Tô de lois olhando o que ela faz carraba Ela vai jogar poder, ploc, ploc na tua cara Ela vai jogar poder, ploc, ploc na tua cara Cê tá concentrada, fica concentrada Tô de lois olhando o que ela faz carraba WLC Studios e Produções Da produtora do Momento Só pra acabar a música que eu vou fazer assim ó Tchau Bota Cava pra Berrar Bebebe Aqui no show do Gatã Bebebe Bota Cava pra Berrar Eu vou instalar Eu vou instalar Bota Cava pra Berrar Bebebe Aqui no show do Gatã Bebebe Bota a capa pra berrar, eu vou estalar, eu vou estalar Chão, 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 quero ver a novinha no chão Chão, 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 quero ver a novinha no chão Chão, 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 quero ver a novinha no chão Que é gatão do brego, original, estoura, moleque WLCs Estúdios em Produções Alô, Alisson Remix, divulga a sucesso Bota a capa pra berrar, bebe, bebe Aqui no show do gatão, bebe, bebe Bota a capa pra berrar, eu vou estalar, eu vou estalar Que é gatão do brego ao vivo